Qualquer mudança com um filho pequeno já é uma função, né? Imagina então mudar de país. Isso aconteceu com a Suzana Werner e ela vai dividir um pouco as experiências dela com a gente. Tudo bem? Tudo bom, Su? Tudo ótimo, que bom. Obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Quando você se mudou para a Europa, qual era a idade deles? Tudo aconteceu quando eu já estava grávida da Júlia. Então você estava grávida? É, da minha segunda, né? Que o Cauê é mais velho. E o Cauê já tinha lá seus dois aninhos e meio quando a gente teve essa mudança radical. Quando chegou a proposta e eu falei, meu Deus, logo agora... Não, um filho pequeno e uma para nascer. Eu tive que procurar médicos em Milão. Então eu viajava duas horas de carro para fazer a consulta, o pré-natal, aquela coisa básica, né? E a Júlia nasceu lá? A Júlia, eu não quis que ela nascesse lá. Então você voltou com quantos meses? Eu vim com sete meses. No limite para poder viajar de avião. Eu fiz o meu parto sozinha, sem a presença do pai. Eu estava ciente desde o início que ele poderia não vir. Eu falei, olha, fica tranquilo. Eu vou ter essa neném, vai ser maravilhoso. Botava ela pela webcam, depois, né? Quando ela chegou no quartinho e ele chorava. Eu lembro que ele estava com o Adriano do lado. E o Adriano rindo da cara dele e ele, ai, minha filha nasceu. E o relacionamento com o pediatra? Porque aqui no Brasil a gente tem esse relacionamento único com o pediatra de ser quase nosso melhor amigo, né? É verdade. De ligar na madrugada se a criança tem algum problema. É verdade. Ter aquele telefone ali, o telefone vermelho, né? Sabe o que aconteceu comigo, Diana? Eu virei mais ou menos uma pediatra. É. É assim, meus filhos ficam com resfriado. Gente, eu já sei o que tem que fazer. Calma. Não adianta entrar em tânico. Vamos lá. Nebulização, vitamina C, cama, xarope. É aquela coisa. Acaba que você não tem que ficar. Óbvio. A garganta inflamou, né? Aí você tem que correr para o hospital, né? Eu tenho um grande pediatra, um excelente pediatra lá. Mas eu acho que coisas bobas, assim, que a gente vê. Que é... Não, é um resfriadinho, tá? O nariz está escorrendo. Você não vai correr para um hospital? E como é que você lida com o esporte, com eles, já que eles têm pai atleta? Eu boto meus filhos, sim, para fazerem milhões de esportes por dia. Meu filho joga futebol, minha filha faz dança olímpica. Su, seus filhos são lindos, cheios de saúde, saúde para dar e vender. E pelo Cauê, eu acho que tem mais um atleta vindo por aí. O Cauê, ele come bola. Ele acorda com a bola debaixo do braço. Eu acho que o Cauê, ele já escolheu o que ele quer para a profissão dele. Ele quer ter jogador de futebol. Eu acho que, depois do Cauê, ele já escolheu oıyla. Eu acho que, depois do Cauê, ele já escolheu o técnico. Eu acho que, depois do Cauê, ele é um al эксперимente. Eu acho que, depois do Cauê, ele quer ser um...